Salve galera diferenciado, e já passando aqui logo no começo do vídeo, para te recomendar o melhor servidor do MP Alan Fischer, e estamos marcando presença também ao P, na descrição. Vambora, vambora, hoje tem breguinha, aqui na favelinha, chama as amiguinhas, vai ser toma toma, hoje tem breguinha, aqui na favelinha, chama as amiguinhas, vai ser toma toma, oi piranha, 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 oi A de Wilson bala, atualizações O som dos paredões Tô viciado na parada que tu quer e toda hora Viciado na parada que tu quer e toda hora Ray Royale? Gruta Azul? Aquinda Bó? Bora, bora Bora, bora pro bora, bora Tô viciado na parada que tu quer em toda hora Viciado na parada que tu quer em toda hora Lê roiado? Não! Gruta azul? Não! Aqui da bora Vambora, vambora, vambora Bora, bora pro bora, bora Bora, bora pro bora, bora Vai aqui da bora Bora, vambora, bora Quer saber de que? Bora, bora, bora Bora, bora, bora Eu sou o Léo Santana e agora que te encontrei Faz o coração, faz! Me apaixonei Me apaixonei Eu sou o Léo Santana e agora vou te pegar Eu sou o Léo Santana e agora vou te beijar Vou te beijar Bora legal, tira o pé do chão, vai! É que eu vou entrar nesse quadro, porque, porque Vim, 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 vim Eu perdo essas novinhas Advilso onbala, atualizações Aqui a qualidade é garantida Cabelito Gravações, um sucesso em primeiro lugar Vim, 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 vim Obrigado pelo carinho Vim, 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 vim Olha que eu sou o Léo Santana E agora que te encontrei Eu sou o Léo Santana e agora te encontrei E com divulgações Eu sou o Léo Santana e agora vou te beijar Eu sou o Léo Santana e agora vou te beijar Eu vou te pegar É que eu vou entrar nesse bop e toca Vambora, pi, 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 pi Eu piro nessas novinhas Eu piro nessas novinhas Eu piro nessas novinhas Eu piro nessas novinhas Estrativo, bumbum, bumbum Eu piro nessas novinhas Eu tô metendo, 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 metendo Eu tô metendo Eu tava no canal e a mulher tá me ligando Quer saber o que eu tô fazendo? Eu tô metendo Estava nas buquiranas e a mulher tá me ligando Quer saber o que eu tô fazendo? Eu tô metendo, 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 metendo E eu tô, eu tô metendo, 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 metendo Eu tô metendo, 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 metendo Vem com nós, vem com nós, vem com nós Eu estava no canal e a mulher tá me ligando Quer saber o que eu tô fazendo? Eu tô metendo Eu tô metendo Eu tô metendo, 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 metendo Eu tô metendo Vem com nós, vem com nós Eu tô O balanço do pagode E é pro lado, pro outro 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 Agora prepara, galera Babana, paixão, LS Prepara, prepara Pra procurar o brinco Advilson Bala Atualizações Aqui a qualidade é garantida Tira o brinco do chão, vai Procura o brinco, procura o brinco Procura o brinco, procura o brinco Procura o brinco Vai legal, vai legal, vai legal Procura o brinco, procura o brinco Prepara, prepara Olha, prepara, prepara Pra procurar o brinco Prepara, prepara A máquina de bater Prepara, prepara Vai, 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 vai Procura o brinco, procura o brinco Procura o brinco Procura o brinco Bora, Shurek E com o mil é sem massagem Com a Rafinha E com as ruquiranas Você é o melhor, velho Você é fiel às ruquiranas Pode ver, legal, tamo junto Você é parceiro Eu disse, você é Te levanta aí, tá aí, Chiquinho Tamo junto, Chiquinho, um abraço, legal Pode dar com o Pio E com a rapeta dele E com o Pio É sem passagem com o Cedul E com a rapinha E com o Pio E com o Pio E com a rapinha E com a rapinha Eu disse, é calma É a vitrine, é a de motortagem É a vitrine, é a de motortagem Salve, salve E com o Pio E com a rapinha E com o Cedul E com o Pio E com o Tom E com o Luz E com o Vani E com o Leone E com o Wendel E com o Léo Santana E com o Davi Vai, 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 vai Eu disse, é crau É a vitrine, é a de motortagem Eu disse, é crau É a vitrine, é a de motortagem Eu disse, é crau É a vitrine, é a de motortagem Eu disse, é crau É a vitrine, é a de motortagem Devagarinho Eu adoro quando ela mete o louco Eu adoro quando ela mete Um, dois, sai do chão, vai Mete seu cachorro, mete, mete seu cachorro Ai, te viu, são bala, atualizações O som dos paletões Mete seu cachorro, mete, mete seu cachorro Mete seu cachorro, mete, mete seu cachorro Tô viciado na parada que tu quer e toda hora Viciado na parada que tu quer e toda hora Lê Royale Não Gruta Azul Não Holiday Não Lê Royale Não Gruta Azul Não Holiday Não Então bora, 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 bora Bora, bora, bora Bora, bora, bora Ai, te viu, são bala, atualizações O som dos paletões Bora, bora, bora Bora, bora, bora Bora, bora, bora Samba do pole, samba polemiquinho Samba do pole, samba polemiquinho Mede seu cachorro, mete, mete seu cachorro Mede seu cachorro, mede, mede seu cachorro Mede seu cachorro, mede, mede seu cachorro Mede seu cachorro, mede, mede seu cachorro Tá ligado o magnate é o palco Tá ligado aqui da ban, é o palco Tá ligado que Sergipe é o palco É o palco, é o palco Tá ligado que Doutor Mário Tá ligado que Diogo Souza Joga pra cima, tira o pé do chão O Coroa, porra O Coroa, senta pro Coroa Joga pro Coroa, pro Coroa Senta pro Coroa, pro Coroa Um, dois, três, vamos Quem tá feliz? Joga a mão em cima, joga a mão em cima Uh, 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 uh Vai do chão, galera E qual é o maior bloco do Brasil? Uh, é buquiranas 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 Advil Scombaura Atualizações Aqui a qualidade é garantida Uh, é buquiranas É buquiranas Tu é Mucirana, 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 tu é Mucirana E quando passa a contagia a avenida, em reverência a alegria é pra cima São mais de 50 anos de tradição e emoção, joga a mão pra cima Mucirana no coração Qual é o maior bloco do Brasil? Diz aí! Mucirana, pua, puanquirana, pua Mucirana, pua Mucirana Pua Mucirana, pua Mucirana, pua Mucirana, pua Mucirana Violam, 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 violam Quando a viola chora, as muquirana vão samba E aí, o trio, trio eletrônico, aacles vão samba Quando a viola samba, apor работa com a viola... Para ver, para ver, para ver, para ver Vai quebrando, vai quebrando Vai quebrando, vai quebrando Joga a mão e diz qual é o maior bloco do Brasil Sai do gel Rua Muciranas, Rua Muciranas Vocês são os melhores, brother Rua Muciranas, Rua Muciranas, Rua Muciranas 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 Salve, salve, minha pipoca linda Um, dois, um, dois, três, vai E agora quebra, requebra Quebra, requebra Quebra, requebra Quebra, requebra E aí, gente Quebra, requebra Quebra, requebra Yeah, yeah Agora mexe, remexe Mexe, remexe Obrigado pelo carinho Adilson Bala, atualizações Vai a folia Isso é Munkiranas Isso é só o começo das Munkiranas Tem muita coisa linda pra rolar Ô, Delirio Quem gostou faz o L Faz o L Faz o L Lá, vem ela Novinha do mal Sem estar legal Novinha do mal Sem estar legal Camarote da Mãe da Hora 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 O sucesso em primeiro lugar Eu vou mandar um papo reto, meu papo é na moral, sem novinha que é do bem Lá vem ela, novinha do mal, sem tal legal Novinha, siga legal, siga legal Novinha, vou mandar um papo reto, meu papo é na moral, sem novinha que é do bem Eu vou mandar um papo reto, meu papo é na moral, as mutiranas é do bem Lá vem ela, novinha do mal, sem tal legal Oh, novinha do bem, sinta também Olha a novinha do bem, sinta também Olha a novinha do mal, sem tal legal Olha a novinha do mal, sem tal legal Fala essa viola que eu gosto, fala a viola da cabeça, a viola da cabeça, vai Suming, gaseca Suming, gaseca A gente viu seu bala, atualizações Tô chegando aí Mulheres, buquilena Lá vem ela, novinha do mal, sem tal legal Vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão Vai gostou Vou mandar um papo reto, meu papo é na moral, tem novinha que é do bem Tem novinha que é do mal Eu vou mandar um papo reto, meu papo é na moral, as mutiranas são do bem Lá vem ela, novinha do mal, sem tal legal Trio eletrônico Esse é o trio, pai Tamo junto Olha a novinha do mal, sem tal legal Eita, novinha do mal, do mal, do mal, do mal Olha a novinha do mal, sem tal legal Novinha do mal, sem tal legal Olha a novinha do mal, olha a novinha do mal Joga a mão pra cima e vira já Vira já, vira já, vira já Vem com nós, vem com nós, vem com nós E joga a mão pra cima e sai do chão, galera Prepara, prepara, prepara Prepara para descer daquele jeito Prepara a face daquele jeito Prepara a face daquele jeito E aí, depois de nós E aí, depois de nós Prepara a face daquele jeito Prepara pra descer daquele jeito, prepara pra descer daquele jeito Daquele jeito, ó, daquele jeito Prepara pra descer daquele jeito, prepara pra descer daquele jeito A galera de Pirajá, joga a mão pra cima e dois E aí, depois de nós E aí, depois de nós Vai, vai, vai Pega, 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 pega Pega, pega, pega Advilson Barla, atualizações Vai ser o pega pra capar Quando a gente se bater Vai ser o pega pra capar Quando a gente se bater Vai ser o pega pra capar Joga a mão pra cima, vem, vem Pega, pega Pega, pega Pega, pega Pega, vai Pega, pega Pega, pega Pega, pega É de City E a galera da favela Não quer começar a fiada Vai aqui, não vê bicho Com a bicha do Lobato, alto do Cabrito Vai aqui, não vê bicho com nada 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 Mãe, a noite eu tá ligada Pega, minha noite eu tá ligada Vai aqui, não vê bicho com nada Mãe, a noite eu tá ligada Pega, minha noite eu tá ligada Pega, minha noite eu tá ligada Vai aqui, não vê bicho com nada Não vê bicho com nada E a galera da favela Não quer começar a fiada Vai aqui, não vê bicho com nada 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 A galera de piripiri Tira o pé no chão, vai! E aí? Depois de nós É mais de novo É mais de novo É mais É mais de novo É mais É de cinti E a galera da favela nunca conversa fiel Vai aqui não vem viz com nada 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 Opa, vai ficar ligado vai aqui Não vem viz com nada Não vem viz com nada As motireras E a galera da favela nunca conversa fiel Vai aqui não vem viz com nada 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 E cada almeida na guitarra E aí filho Ela tá me olhando Se lambuzando Eu tô querendo Eu tô gostando E aí gente, eu vou Eu tô gostando E ela tá me olhando Vida Cabelinho Gravações O sucesso em primeiro lugar Como é que é? Olha você quer que eu te chupe Você quer que eu te chupe Quer que eu te chupe como 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 Olha só, olha só, olha só Eu disse tem mulher que adora roubar o marido dos outros Cuidado pra não se atrapalhar, cuidado pra não se atrapalhar Beijo, obrigado pelo carinho, e aí após já O Quirenas quero ver, quero ver Se ela roubar o seu marido, o que você faz com ela? Igor Divulgações Se ela roubar o seu marido, corta o cabelo dela Se ela roubar o Léo Santana, o que você faz com ela? Advilson Barla, atualizações Se ela roubar o seu marido, corta o cabelo dela Quebra, 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 quebra E ela tá me olhando, se lambuzando E ela tá me olhando, se lambuzando Eu tô querendo, eu tô gostando Eu disse ela Bora, badeira E tá me olhando, se lambuzando E vem que vem, vem que vem Se lambuzando, eu tô querendo O Quirenas! Olha, você quer que é de chupe? Você quer, quer, quer? Quer que é de chupe como? Quer que é de chupe como? Quer que é de chupe como? O que é dinheiro? Que é amor? Pede pra mim O que é dinheiro? Pede pra mim O que é dinheiro? O que é amor? Pede pra mim O que é dinheiro? Pede pra mim E se tá bom Um, dois, sai correndo Dá uma carreirinha 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 E se tá bom Aí, Mociranas Aí, Mociranas Bem baixinho Aí, Mociranas Aí, Mociranas Aí, ó Pra frente do trio Pra frente do trio Todo mundo pra frente do trio Segura o trio, motor Segura o trio, motor Segura o trio, motor Todo mundo aqui pra frente Todo mundo aqui pra frente Pra frente do trio Pra frente do Olha pra frente do trio Pra frente do trio Pra frente do trio Olha pra frente do trio Pra frente do trio Todo mundo pra cá Todo mundo pra cá Todo mundo pra cá Olha pra frente do trio Pra frente do trio, vem todo mundo pra cá Pra frente do trio, todo mundo pra cá Pra frente do trio, prepara, prepara Pra frente do trio, e se tá bom Na minha contagem, na minha contagem Segura aí, segura aí, segura aí, buquina E se tá bom Eu disse um, dois, leva o trio, voltou Me dá uma carreirinha Me dá uma carreirinha, dá, dá uma carreirinha Me dá uma carreirinha Me dá uma carreirinha, dá, dá, dá uma carreirinha O meu swing tem aquele tempero A sujeira vai comendo no céu E o povo todo vem cantar nesse refrão O meu swing tem aquele tempero Pandeiro, conga, samburi e marcação A sujeira vai comendo no centro A ponta pra frente do trio, que não é nós Mas a viola me chamou pra maquiá Mas a viola me chamou pra maquiá Siga no Instagram e com divulgações Joga a mãozinha pra cima Joga a mãozinha pra cima Joga a mãozinha pra cima Vem! E qual é o maior bloco do Brasil? Tu é buquirana 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 E eu vou chamar Tem uma convidada nossa hoje aqui, viu? Tem uma convidada nossa hoje aqui Vamos embora, Chile LS! É pra tocar no seu rádio E tem tudo a ver Eu e você é loucura É desejo, é prazer É prazer Você me quer Eu te quero também Só que é buquiranas Joga a mãozinha pra cima Vai, vai, vai E esse a gente sacode a laje A gente sacode a laje A gente sacode a laje Sacode a laje Adivinha o som mal Atualizações E vai rolar E vai rolar E vai rolar Eu e você Tudo certo Eu sei que vai rolar E vai rolar Família Paganelli E você tá querendo Eu tô sabendo Você tá afim Vem pra mim Vou te levar pra cama Fazendo amor Gostoso e bacana Sacode tudo aí Sacode a laje A gente sacode a cama Sacode a cama A gente sacode a cama Sacode a cama Bora, meu Sacode a cama Imagina se eu te pego Vai, 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 vai E se eu te pego Você me pega Eu te agarro E se eu te pego, você me pego, eu te agarro quando você me agar Vou te levar pra cama após o namoro gostoso e bacana E aí que a gente sacode a cama A gente sacode a cama A gente sacode a cama E vai rolar, e vai rolar, e vai rolar, e vai rolar, eu e você, tudo certo, eu sei que vai rolar, vai rolar, vai rolar, vai rolar, eu e você, eu sei que você tá querendo, eu tô sabendo, você tá vindo, vem pra mim Vou te levar pra cama Joga a mão pra cima, meu povo lindo E aí que a gente sacode a cama E aí que a gente sacode a cama E aí que a gente sacode a cama A gente sacode a cama Vem com nós, vem com nós, vem com nós, vem com nós Eu disse tem tudo a ver, eu e você Você me quer, eu te quero também Quando a gente está junto, quando a gente se bate Joga a mão em cima, vem E aí que a gente sacode a laje A gente sacode a laje A gente sacode a laje As ruqueiranas são os melhores Vocês que são Vai rolar, vai rolar Claro que vou, claro que vou Tá chegando a hora, a hora é essa meus parceiros Vai rolar, vai rolar Eu e você, eu sei que você tá querendo, eu tô sabendo Olha a zica, olha a rede de nada Para vinho, boa bicha do Lamato Joga a mão pra cima A gente sacode a cama A gente sacode a cama Segura baixinho, segura baixinho Segura aí, segura aí, segura aí Segura aí nesse clima, nesse swing, vem com nós Vou mostrar pra vocês o hino Vou mostrar pra vocês o hino do nosso bloco, as Vukiranas Ok? Eu quero ouvir Agora eu quero chegar mais perto da galera aqui, por gentileza Simbora Com a vista do Lamato Qual é o maior bloco do Brasil? E gol divulgações Joga baixinho, joga baixinho Aproveitando isso aqui, eu posso pedir pra eles falarem Rua é vingadora agora? Agora, bora, bora Então você puxa e a gente continua, vai Vai Eu disse Rua é vingadora Rua é vingadora Sai do chão, vai, vai Rua é vingadora 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 Vem pra parar Quem gostou, joga a mão pra cima e faz barulho Vamos agora Vamos aproveitar Faz o solinho da metralhadora Que eu tô aqui embaixo, descalça Simbora Que boja na fulera E faz barulho aí Ai, que delícia Olha o vice-prefeito, o Diogo Souza Vem sentado, travando legal Que pra essa maluca Vem sentado, travando legal Que pra essa maluca E vem sentado, gostoso Com amor, vai malvador E não para Vem sentado, gostoso Com amor, vai malvador E não para Sento com amor Porque se amor As outras serem Sento com amor Porque se amor As outras serem Adivinha o seu bala Atualizações É boa gostoso assim Senta devagar Senta devagar Vai mexendo sem parar É bola gostoso assim Fuleraio, fuleraio Fuleraio, fuleraio Bora, bora, bora E vem sentado, travando legal Que me dá essa maluca Vem sentado, travando legal Que me dá essa maluca Tô vem sentado, gostoso com amor Vai malvador e não para E vem sentado, gostoso com amor Vai malvador e não para Senta devagar Senta devagar Vai mexendo sem parar É bola gostoso assim Senta devagar Senta devagar Vai mexendo sem parar É bola gostoso assim Meu saconeiro Senta devagar 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 Desenrola, desenrola Vai direcinha Desenrola Vai Chocante Desenrola E ô E ô E ô Le Santana tá avançado É sabava do Venosinho Le Santana tá avançado Sabava pros Venosinho Pinte diferenciado Que faz do seu corpo se mexer sozinho Tô mandando a bola em molência Busquinha embasado nesse Manosinho Tô mandando a bola em molência Busquinha embasado nesse Ritizinho Acompanho os reis da dança Atenção mulherada, atenção homens Olha a coreografia Desenrola, bate Adfil, sombala, atualizações O som dos pôneis Leó Santana tá lançando essa brava pros menolzinhos Leó Santana tá lançando essa brava pros menolzinhos Vai, 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 vai Desenrola, bate Joga de late Desenrola, bate Leó Santana tá lançando essa brava pros menolzinhos Leó Santana tá lançando essa brava pros menolzinhos Vai, beat diferenciado que vai do seu corpo se deixou sozinho Pedirou na lança, uma brava pros menolzinhos Relíquia pra sacos, não vi Tomando na bala, emboleçando a pura E vou ver se é muito estilosinho Acompanho o rei da dança nesse hitzinho Desenrola Um, dois, três, vai Desenrola, bate Desenrola, bate Desenrola, bate Desenrola, bate Desenrola, bate E Leó Santana tá lançando essa brava pros menolzinhos Desenrola, bate Joga de late Quem gostou faz o L aí Desenrola, bate E Leó Santana tá lançando essa brava pros menolzinhos E Leó Santana tá lançando essa brava pros menolzinhos E Leó Santana tá lançando essa brava pros menolzinhos E Leó Santana tá lançando essa brava pros menolzinhos E Leó Santana tá lançando essa brava pros menolzinhos